PC lento? Você não consegue mais trabalhar em seu PC ou notebook por conta da lentidão ou travamento? E tem vontade de jogar pela janela? Bem, não faça isso antes de assistir a este vídeo, pois vou te ensinar como resolver este problema agora! Olá, sou Daniel Souza e você está no Canal DS! Antes de começar, já peço que se inscreva em nosso canal, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e assim nos ajudar a manter este projeto vivo! Sem mais delongas, vamos para o vídeo! Bom, muito bem, vamos iniciar então! Antes de mais nada, eu quero informar você que o computador que eu vou utilizar para fazer esta limpeza, ele tem mais de 15 anos de uso, e nele estão instalados programas gráficos como o Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere, After Effects, CorelDRAW, Sony Vegas, então tem uns programas até pesados nele, mas funciona perfeitamente, os vídeos do YouTube rodam bem, trabalham bem com ele, tá? Consigo fazer edição nele ainda, acredite você ou não! Se o seu computador for um pouco antigo, fica tranquilo que vai dar tudo certo! Vamos lá, vamos iniciar! Primeira coisa que você vai fazer aí no seu teclado, vai apertar a tecla Windows mais R e vai digitar aí, recente! Se você não conseguir enxergar, fica tranquilo que eu vou deixar esses comandos tudo na descrição do vídeo, tá? Como você pode perceber, eu só tenho dois arquivos temporários aqui no meu sistema, porque eu acabei de fazer essa limpeza e a gravação, eu acabei de gravar na realidade e a gravação falhou, tá? Então eu estou iniciando de novo, o meu sistema já está limpo, aí no seu computador vai aparecer um monte aqui, você pode selecionar tudo, né? Você clica e arrasta ou você clica em um só e dá um CTRL A, aí você vai dar delete, ok? Fica tranquilo que são todos arquivos temporários, tá? Novamente, Windows mais R, você vai digitar aí, prefect, ó, tá vendo? Um monte de arquivos temporários, selecionar tudo e delete. Alguma coisa não vai ser deletada, porque o sistema está usando no momento, tá? Você pode colocar aqui, marcar a caixinha, fazer isso para todos os itens e ignorar. Pode fechar. Eu já venho para a lixeira, eu já gosto de esvazer a minha lixeira, porque também pesa os arquivos. Novamente, o Windows mais R, agora você vai digitar porcentagem, temp, porcentagem, então entra, você vai limpar tudo, selecionar tudo e delete. Como eu disse, o meu computador já foi limpo, então tudo que estava aqui já não tem mais, só ficou os arquivos que o computador está usando nesse momento, então eu vou ignorar, mas você pode deletar tudo aí. Novamente, Windows mais R, agora você vai digitar somente temp. O meu não tem nem o que deletar aqui, tá? Como eu disse, já foi limpo. Mas faz o mesmo procedimento no seu, selecionar tudo e deleta. Novamente, Windows mais R, você vai digitar clean, mgr. Ele iniciou a verificação e vai abrir esta janela. Aqui, essas caixinhas em branco, você pode marcar tudo aqui e dar ok, tá? Pode fazer a limpeza dos arquivos aqui do sistema. No meu caso, eu não vou fazer, porque vai demorar um pouquinho e eu já fiz. Eu vou cancelar, mas o seu, você faz. Ele vai fazer a limpeza do disco rígido. Agora, você vai no menu iniciar, ali na barra de pesquisa, pode ser na barra de pesquisa ou no menu iniciar. Digita ali, CMD. Ele vai abrir, que é o prompt de comando, você vai clicar com o botão direito em cima, executar como administrador. Sim. Vai abrir aqui a tela do prompt de comando. E aqui na frente, onde está piscando aqui a setinha, você vai digitar aí as iniciais de check disk, que é C, H, K, D, S, K. Dá um espaço, letra C, dois pontos, barra, F. Aí vai dar um Enter. Ele vai dizer aqui pra você que no momento não é possível executar o check disk, porque o volume está sendo usado por outro processo. Aí vai te perguntar se você deseja agendar a verificação. Na próxima vez que você reiniciar o seu sistema. Aí ele te dá a opção aqui de S e de N. S de sim, N de não. Você vai digitar no seu, você vai digitar S e vai dar um Enter. No meu eu vou digitar não, porque eu já fiz e pronto. Quando você for iniciar o seu computador, ele já vai iniciar fazendo essa verificação. Não se preocupe, ele pode demorar um pouquinho, mas ele vai ligar normalmente. Pode fechar. Novamente a tecla Windows mais R, você vai digitar aí MS Config. Você vai vir aqui na quarta aba, inicialização, abrir gerenciador de tarefas. Como você pode notar aqui, não sei se dá pra você enxergar direito, mas o meu está quase todos desabilitados. Deixei habilitado somente duas coisas aqui que eu quero que inicie com o meu computador. No caso, você vai deixar somente o Windows, serviço de sistema de segurança do Windows, habilitado. O resto você pode desabilitar. Para não iniciar com o seu PC, fica tranquilo, que nada vai ser alterado. Então você vai clicar com o botão direito em cima e desabilitar. Pode fechar. Vamos lá no menu iniciar ou aqui na barra de pesquisa. Você vai lá em computador. Aí vem na aba aqui com o botão direito em cima. Vai em propriedades. Você vai aqui na última, configuração avançada do sistema. Clica com o botão esquerdo. Vai abrir essa janela. Logo aqui em cima, em desempenho, você vai em configurações. Deixa eu te mostrar aqui. Está em avançados. Está vendo? O nome do computador hardware é avançado. Você vai em configurações. Vai abrir essa janela aqui. Provavelmente no seu aqui vai estar quase tudo marcado aqui para cima. Mas você pode deixar exatamente como está esse aqui no meu. Você vai desabilitar aí. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desabilita as primeiras 7. Deixa habilitado. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pula 14 a 15. Habilita as 16 a 17. Tá? Ok. Vamos novamente no teclado. Windows mais R. Agora você vai digitar aí. TASK SCHD.MSC. Ok. Ficar aqui na biblioteca do agendador de tarefas. Vem aqui na setinha. Microsoft. Windows. Vai procurar uma pasta chamada. Maintenance. Que é essa aqui. Aí você vai olhar aqui. O Insat. No seu computador estará habilitado. Provavelmente você vai clicar com o botão direito em cima e desabilitar. Essa é uma função que só mede o desempenho do seu PC. Então não tem problema nenhum não. Fica tranquilo. Novamente vamos na tecla Windows mais R. Agora você vai digitar aí. MRT. Esse é o serviço de limpeza do Windows. Windows que também já procura. Ele vai procurar por softwares mal intencionados. Você vai abrir essa janela. Pode clicar em avançar. Ele vai te dar essas opções. Vai te perguntar se você quer fazer um exame rápido no seu PC. Exame geral. Exame personalizado. Eu não vou fazer porque eu já fiz. O exame rápido tudo bem. Ele vai rápido. Mas eu já fiz e não vou fazer novamente. Porque mesmo assim demora um pouco. No seu caso. É melhor que você faça exame geral. No seu sistema inteiro. Isso pode levar várias horas. É bom para um dia que você for sair. Que você não vai utilizar seu PC no momento. Você deixa ele executando essa tarefa. Aí é só clicar em avançar. Que ele começa automaticamente. No meu caso. Eu não vou clicar em avançar. Porque eu não quero fazer nesse momento. Vou cancelar aqui. E agora por último. Novamente na tecla Windows mais R. Você vai digitar aí. Regedit. Vai dando ok. Autoriza. Sim. O meu já está bagunçado aqui. Provavelmente no seu computador pode aparecer sim. Se você nunca fez esse. Nunca executou esse serviço. Clica na setinha aqui. Na segunda pasta. HK Current User. Você vai abrir. Abrir não. Vai clicar na setinha. Vai em Software. Vai lá embaixo. Microsoft. Vai procurar a pastinha Windows. A primeira pasta aqui. Primeira pasta de Windows. Vai na segunda pasta. Current Version. E lá embaixo. Você vai procurar essa pastinha. Chamada Run. Nessa pasta. É que normalmente se instalam os vírus. E aqui eu sei. Como eu sei que não tem nenhum vírus aqui. Porque eu já chequei. E eu conheço todos esses programas que estão aqui. No seu caso. Se você não conhece. Você vai clicar com o botão direito. Renomear. Para que ele abra o nome completo. Botão direito novamente. Copiar. Você vai abrir o Google. E colocar no Google. Lá na página do próprio Google. Ele vai te falar. Se é vírus ou não. Se for vírus. Você vem aqui com o botão direito. E exclui. Tá bem? É isso. Por enquanto. Se você gostou do vídeo. Peço que se inscreva no canal. Dê um joinha aí. Para nós. Ative o sininho. Compartilhe. É importante. Para que o canal permaneça vivo. E possamos ajudar mais pessoas. Como eu disse. Eu vou deixar esses comandos todos na descrição do vídeo. E para você ficar mais tranquilo aí. Tá bom? Por enquanto. Agradeço e valeu. E para você ficar mais tranquilo.